Na Universidade FM, Célia Sampaio é uma cantora e compositora de reggae. Cresceu no bairro da Liberdade, formou-se em enfermagem e também produz corte e costura ligada a elementos africanos. Cantou no bloco Afro Akumabu, primeiro bloco afro do Carnaval do Maranhão. Célia também foi a única mulher a integrar a banda Ghetos, a primeira banda de reggae a tocar no palco do Teatro Artur Azevedo, banda que já não existe mais. Também fez apresentações na Alemanha e também nos estados do Pará, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, São Paulo, dentre outros. Em 1999, partiu para a carreira solo e em 2000 lançou seu primeiro CD intitulado Diferente, vencedor do prêmio Universidade FM. Lembrando que a banda Ghetos ainda existe, somente Célia Sampaio que não faz mais parte da banda. Então vamos lá, senhoras e senhores, com vocês, a partir de agora, uma salva de palmas, vamos receber, Célia Sampaio! Muito massa! Bom dia, bom dia! Som, 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 som! Onda nas marras é um chozinho caçador Quem é nas ondas do mar é Iemanjá Quem canta nas águas doces é Oxum É Oxum É Oxum É Oxum É Oxum É Oxum Tem cura as mazelas do mundo É o morro Os anclas, as folhas sagradas Das terra de Oxalá Senhora dos raios das chuvas E da tempestade É Oxum 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 Música Música Senhora dos raios da chuva e das tempestades Música 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 Seu nome não, não, não Meus lábios não dirão Música 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 Brasileira Rádio difusão Radiola Regueira Pedra de salão Na Jamaica Brasileira Perto difusão Radiola Regueira Nath, Nath, Nath Eric Donaldson Itamara de estrela do sol Reggae de milão Tribute já O reggae raiz Deixa rolar Esta pedra são ruins Revolve Maritime Reggae de milão 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 Oi, ei Oh, ó, 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 ó. Fim. Pedra de salão Na Jamaica brasileira Quebra, quebra, sim. Hadio de fusão A diola fogueira Pedra de salão Na Jamaica brasileira A CIDADE NO BRASIL Deixa rolar, esta pedra sou ruim É pobre e malice, me fico, Giacomile 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 Obrigada, gente Chega no coração E a gente vai encerrar aqui Fazer os nossos afroxéis Queremos a participação de todos vocês Que logo depois, agora, vai vir É João Gerude O filho do nosso grande Gerude E essa música eu acabei de fazer agora Acabei de falar, né Do nosso grande amigo Compositor Gerude Hora para os afroxéis Meu pai tem um caro anda A minha mama E a pessoa Chega no vídeo, né A minha mama A minha mama Oh, xiradisa, xiradisa Oh, xiradisa, xiradisa Oh, xiradisa, xiradisa Oh, xiradisa, xiradisa Eu disse, meu pai Meu pai veio da rua A minha mamãe É minha mãe Meu pai veio da rua A minha mama A minha mamãe É minha mãe Oh, xiradisa, xiradisa Ei, bom Oh, xiradisa, xiradisa Oh, xiradisa, xiradisa Oh, xiradisa, xiradisa E o meu pai Sai da proa do meu pai Leão, leão, leão Sai da proa do meu pai Oh, leão, leão Peixe muito perto do barão Oh, leão, leão Peixe muito perto do barão Leão, leão, leão Sai da proa do meu pai Leão, leão, leão Sai da proa do meu pai Oh, leão, leão Peixe muito perto do barão Tava na beira da praia Chorei, chorei Tava na beira da praia Chorei, chorei Eu tava Na mato moria Tava na mato moria Tava na mato moria Tava na mato moria Estava na beira da praia, chorei, chorei Eu estava na beira da praia, chorei, chorei Eu estava na macumboriação Estava na macumboriação Olha a balela de ô, olha a balela de ô, olha a balela de ô, olha a balela de ô Olha a palela de ônibus 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 Muito obrigada pelo carinho, muito por as palmas, muito obrigada a Rádio Universidade, a toda a organização, obrigada a Paulo. Muito obrigada pelo carinho, Rádio Universidade, por sempre nos receber tão bem e abraçar tão maravilhosamente a cultura do Maranhão, as músicas produzidas em São Luís. Muito obrigada, vida longa, essa instituição que tanto contribui e ajuda a divulgar a música do Maranhão, a cultura do Maranhão. Muito obrigada, Rádio Universidade, obrigada, Cadu, da Urbão, muito obrigada, nós estamos de palma para o filho da música. Vou fazer sim, vou fazer, Joquebete, muito obrigada, Joquebete, pelo carinho, grande cantora Joquebete, que deu de olho na igreja. Aqui do outro lado, a minha sobrinha querida que me ajuda, muito obrigada, Raíssa Mossa, por me ajudar. Obrigada a todos, Marques, obrigada a todos os amigos que vêm ajudando a gente estar aqui nesse trabalho. E quem quiser, como já falei, esses aqui são meus produtos, e eu também produzo, também sou costureira, e isso aqui só é o material que a gente produz, já falei. E aí a gente encerra cantando uma música, saudando todas as mulheres, mulher branca, mulher negra, mulher índia, todas as mulheres, né? Então a gente termina saudando os orixás femininos que tem uma representação muito grande da nossa natureza, que é Iansã, Oxum, Lemanjá e Nanã. Então a gente agradece tantos para essas mulheres. Na outra vez, em outro momento, cantarei, Black Power, outra na rádio da universidade. O que isso é sempre de fazer, O que isso é sempre? O que é que é? Dois, tu, Mar. O que eu sei? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau